Se está assinando Olha o São Paulo Faz grava de novo com nós, hein? Olha o Sax Man Quanto tempo sem te ver Tô morrendo de saudade Foi embora de repente Levou a felicidade Foi embora pra São Paulo Nem deixou seu endereço Mudou seu telefone Desse jeito eu enlouqueço Tá difícil de aguentar Tá doendo aqui dentro Resolvi te procurar Não aguento esse tormento Estou indo pra São Paulo Mesmo sem saber onde você está Estou saindo à sua procura Só volto no dia em que eu te encontrar Estou perdido em São Paulo Atraindo meu amor Estou perdido em São Paulo Mas em São Paulo Mas em São Paulo eu estou Estou bem mais perto dela Já posso te sentir Enquanto não a encontrar Eu não vou embora daqui Estou perdido em São Paulo Atraindo meu amor Estou perdido em São Paulo Mas em São Paulo eu estou Estou bem mais perto dela Estou bem mais perto dela Já posso te sentir Enquanto não a encontrar Eu não vou embora daqui Sexo apaixonado Sexo man Pensa na paixão Porra mais ao vivo Estou bem mais perto do São Paulo Em tanto tempo eu vou sem te ver Estou morrendo de saudade Estou embora de repente Levou a felicidade Estou embora para São Paulo E nem deixou seu endereço Mudou seu telefone Desse jeito eu enlouqueço Tá difícil de aguentar Tá doendo aqui dentro Resolvi te procurar Não aguento esse tormento Estou indo pra São Paulo Mesmo sem saber onde você está Estou saindo a sua procura Só volto o dia em que eu te encontrar Estou perdido em São Paulo Atrás do meu amor Estou perdido em São Paulo Mas em São Paulo eu estou Estou bem mais perto dela Já posso te sentir Enquanto não a encontrar Eu não vou embora daqui Estou perdido em São Paulo Atrás do meu amor Estou perdido em São Paulo Mas em São Paulo eu estou Estou bem mais perto dela Já posso te sentir Enquanto não a encontrar Eu não vou embora daqui Essa é apaixonada demais, hein? Alô, paixão! Você vai curtir com a gente Sucesso do Borra Boys! Valeu! E oi! Não! Eu não vou embora daqui Não! Vamos, vamosективas e vamos até . Obrigado.